Fala galera, mais um vídeo, não tinha esquecido de começar o vídeo aqui, não tinha aparecido ali os minutinhos do recente, não começou, mas começou sim, bora lá, mais um episódio do ScoreHero 2, candidatos ao rebaixamento, Frankfurt está na metade da temporada e ainda não sai da zona de rebaixamento, ih rapaz, tamo mal hein, tamo mal demais, diga-se de passagem, já foi autorizado, caindo batida, que defesa, tenta de novo, agora curvamos, na trave, na trave de novo, mal demais, tamo batendo mal demais na bola hein, bicho, bora na trave, meu Deus, é a quinta vez, acho que não vai acabar todas as vidas ali em cima, só eu estou na trave, me refalei ó, tá musicado, vamos, tá lá, gol, essa é marca 1 a 0 para o Frankfurt, daí também é para dominar a bola, ah, daí dois, deixa que ele fica difícil, um pouquinho mais para trás aqui, daí ele domina direito, boa, tapinha aqui, errou também, boa, dois, um, boa, boa, dominou o Capita, o Capita quer riscar aí, que golaço do Capita, bom, não sei o que é o nome dele, dois a um, vai ter mais gol do Frankfurt, boa tabela, girou, bom domínio, só fazer KPS, bateu, meu Deus, errou, a trave era só fazer, bicho, meu Deus, bateu, bateu, agora sim, mentalidade vencedora, vitória importante do Frankfurt sem técnico, nós estamos sem técnico, o jovem KPS é um líder natural, será que vão conseguir elevar o ânimo do vestiário, no vestiário, pegar o Stuttgart, tocou aqui no Capita, o Capita lá em cima do Capita, recebou a bola, cruzou, dominou no Pita, batida, vai buscar o goleirão, batida, começou o goleiro endemoniado, vamos tomar um gol, quer ver, eu bato de um lado, pega, bato do outro, pega também, é o goleiro do Capita, bicho, finalmente, bom trabalho, vitória sem graça, mas essencial para o Frankfurt, vitória é vitória, não tem essa, novo técnico, vou salvar o Frankfurt do rebaixamento, pegou o Freisburg, agora, freebook, gols, cara, não vai salvar mesmo, bom passe, KPS gira o jogo, aqui para o outro lado, já, falta lá em cima, não, era para passar a bola, vamos fazer, bom passe, mal domínio, agora sim, bom passe, batida, golaço, o Freixo consegue um empate, início, estranho para o novo técnico, é, começou normal, já, começando, sempre tá, sempre tá, três pontos, por favor, somente vitórias vão garantir a segurança para o Frankfurt, será que nós vamos ter rebaixado, galera? Boa bola aqui, lançamento dominou no Pito, mal demais, Ah, cara, mal demais, tá, difícil, tá, difícil fazer um passe, boa, me, cara de cabeça, tá lá, cara de fora da área, me deu gol de cabeça, maior, mas o maior, empate, virada, 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 mais, acho que vai ser mais um empate ainda, hoje ainda, né, que golaço, empate não ajuda, Frankfurt deixa pontos vitais escaparem, e, rapaz, estabilizando o novo alvo, o novo, novo alvo, estabilizando o navio, técnico sente que bons resultados estão chegando, empate, 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 contra o Chelsea, o Schalke, meu Deus, sempre falo errado o Schalke da última vez, eu falei Schalke, agora eu falei Chelsea, lá de cabeça, defende o goleiro, 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 de cabeça, defende de novo, Defende Defende Gol, finalmente Caminho de lugar nenhum Mais um empate do Frankfurt Falou goleiro endemoniado Eu odeio esse goleiro desse joguinho Reunião de rivais KPS E De Freitas Num confronto emocionante De Freitas jogava junto com nós no outro time ali no Armínio A gol Dois exatos, cara, o cara vai ser melhor que nós O De Freitas Nossa, querido amigo, ele foi pro Leipzig Tá lá, gol do Frankfurt Já fizemos mais um gol deles Pênaltis enormes Vamos bater canhotinha mesmo Batida tá lá, perdemos Vitória de De Freitas KPS Triça posso perder para o rival Miriam mais alto Vamos sair do time, vamos mudar de time Que tu acha, meu Agora ou nunca Somente alguns jogos para sair do rebaixamento Ou a gente cai ou a gente cai mesmo, né Não, peraí Hoje a gente fica, né O negócio vai ficar Rebaixar não Rebaixar não Tô caindo no Devoits Kids Mauro demais Mauro de novo Meu Deus Nossa, pensei que ele ia meter o lançamento Fazer essa chasqueira aí Tocamos aqui Meu Deus Sabe dominar uma bola Como que tu jogador de futebol Olha lá Isso, sai de cabeça Tu vai fazer de cabeça aqui, ó Daquilo fora da área Tá certo Tá lá Fomos o meu deus Mais um empate Meu Deus, sério, é brincadeira Não, olha isso aqui Olha isso aqui, olha isso aqui Episódio 72, ó Ah, não Mostra o resultado Tá lá Nós empatamos tudo Essa partida que nós joguemos Nós perdemos um Empatamos tudo O resto Toda disputa Será que a KPS Aguenta a pressão? Bora ver, né Zero a zero Contra o Hoffenheim Olha o jeito Que a mula Quer chutar bola, velho Será que ele meteu Um escorpião Ao contrário Ali, velho Como é que tu vai Cair de cabeça Do cara assim Infeliz Metei lá Do outro lado Daí o cara Tocar pra nós Daí ele meteu Aquele chute Demoníaco dele Ali, ó Não, não Eu vou ganhar um Assim, cara Não vai dar Só ser feliz Aqui Aí, boa Isso Cabecei Isso Aí Ganhamos Frank Batalhando KPS Guia Time em vitória Importante Para o penúltimo Interrupção De transferência Frankfurt Recebe proposta Por KPS Antes de jogos Sociais Eu vou Que nós vamos Sair do time Se nós vamos Sair Deve estar Ir no título Que nós vamos Mudar de time Espero que a gente Saia Feito Tá lá De falta Do primeiro Finalmente Acertei Uma falta Do primeiro Do outro lado Puxou Para um lado Puxou Do outro Nós vamos Vim Vim Aqui Para o Frankfurt Livrar As caras De rebaixamento E ir embora Isso Que Basicamente Foi Essa É Nossa Passagem Pelo Frankfurt Nada Vitorioso Muito Empatosa Não Sei Se Existe Essa Palavra Não Mas Tão Com Empatite Boa Bola Batida Defende O Goleiro Defende O Goleiro Defende O Goleiro Na Trave Não Defendeu Vem Daqui Defende Defende Tomando Desculpe Mas É Uma Coisa Que Me Irrita Nesse Jogo Que Me Irrita Muito Nesse Jogo É Impossível Fazer Gol É Impossível Fazer Gol Tem Contar Com a Sorte As vezes Sobrar Ali Tentar De novo O Goleiro Tá Demoniado De novo Nossa Agora Sim Olha Na Assim Não Não Ia Tá Lá Entrou Tá Lá Finalmente 10 Minutos De Víde Nós Ainda Não Acabamos Esse Víde Aqui Vai Ser Um Pouco Mais Longo Que Os Outros A Galera É Por Conta Da Minha Ruindade Nesse Joguinho Que O Goleiro Vira O Janho E Não Deixa Tu Fazer Gol Boa Boa Lançamento Tu Um Pouquinho Que Mais Forte E Agora Sim O Goleiro Vai Tender Manhã De Novo Ah Não Demand Arbeiro Adelada Pra Ter Feito Daqui Eu Acho Que Não Tem Como Fazer Ou Não É Agora Vai Pira Todos Atrás Eu Vou Tentar Vai Ter Rasteira Aqui Ó Pega Alta Pega Tem Um Jeito Que Ele Não Pega Peito Meu Deus Tentando Chutar Essa Praga Não Bego Caí Inspira Equipe KPS Deixa Os Rumores Transver Exilado E Guia Frankfurt De Vitória Bora Para O Último Episódio É O Momento Dele Parece Que A PS Vai Embora Mas Será Que Vai Ajudar O Frankfurt Vai Vencer Bora Último Jogo Pelo Frankfurt Galera Cruzamento De Cabeça Tá Lá Mas Ajudamos Com Assistência Maia Bem Demand É Boa Do No Peito E Devolver Bati Tá Porque Do Rerenver Então Galera Fomos Fomos Para Holanda Então Né Galera Então No Próximo Vídeo Vai ser O Nosso Início De Caminhada Pelo Rerenver Né Galera Esperava Não Exer Para Um Melhor Zinho Mas Beleza Né Galera Até O Próximo Vídeo Se inscreve No Canal Estão Aqui Na Inscrição E No Canal Que Eu Deixei Fixado Comentário Se inscreve Nesse Canal Valeu Até Próxima Valeu Falou E A